Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente Obrigado por assistir meus vídeos Deixe-me convidar você que está chegando nesse vídeo que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva aqui no nosso canal Canal Chaguinha Pescador É isso aí meus amigos Olha só meus amigos e minhas amigas Neste momento a gente está indo para onde galera? Para a Esperantina Esperantina Piauí Já já O nosso amigo Garage K Mandou aqui 300 reais para o André comprar de Um presente né André? Aí meu filho vai comprar de roupa E nessa mesma oportunidade vou aproveitar e comprar também as roupas para a Aniel Tem que comprar calça para o desfile Que vai ser em breve o desfile do 7 de setembro É isso aí E aí de roupa nova né? É Aí o André já garantiu e aí eu vou garantir aqui para a Aniel E vamos lá meus amigos Está certo agora a gente vai para a cidade de Esperantina Piauí Só dizer que eu acho que vai ser bom não é? Vai eu acho que sim Ah sim Pois está certo Acompanhe nós viu? Acompanhe o vídeo É isso aí Pronto Chegamos na cidade Vamos já entrar na loja ali né? É isso aí É isso aí André? É isso aí E aí é só os nossos amigos acompanharem aqui como é que vai ser a nossa resenha Escolher as roupas Vamos para cá para a loja do nosso amigo de sangue Tá gostando? Tô Já encontrou alguma que serve isso? Camisa Camisa? Camisa Encontrou o que? A calção e as calças Ah as pés mútuas né? Uhum E a calça comprida Isso aí Quem está atendendo você? Ah você está comprando sozinho? Gente o Andrézinho está aqui Tá dando certo? Tá E aqui é o que? O short Ah o short né? Já encontrou mais alguma peça? Ainda não Só a calça Ah só encontrou calça Mas o short deu certo? Deu certo Ah o Andrézinho está por ali experimentando ali as camisas E vamos lá Vamos continuar a compra aqui viu? Sim Você pega mais uma ou duas para experimentar lá viu? Para provar As cores que você gostar tá bom? Calça, short Agora faltam as blusas né? Vamos provar o DSA A menina que vai Vai procurar para você O André vai experimentar as camisas agora viu? E você? É, você vai procurar as blusas viu? O André já está aqui com Um punhado de camisas aqui no braço Que vai experimentar Não é isso André? Gostou dessa aí? Vou experimentar as outras viu? Aí está aberto Sim, pode ficar à vontade Pode experimentar viu? Está gostando André? Estou É isso mesmo Ele que mandou 300 reais para o meu filho comprar de presente né? De roupas Aí está dando certo agora Está Isso aí Só agradecer né? Só agradecer Fazer o convite aqui aos nossos amigos E no canal Do nosso amigo Garage K Garage K Exatamente E estamos por aqui Siga mais o vídeo né? Acompanhe o vídeo né? Pronto, tudo ok? Tudo certo? Então agora vamos para casa Cadê a sacolada? Ah sim Pronto Falta mais alguma coisa? Não? Certo Gente agora a gente vai partir para outra região Vamos lá É só acompanhar o vídeo Portanto vamos lá Obrigado gente aqui da clareza Valeu Gente aqui é aqui Nós vem sempre para cá Porque o atendimento É bacana Tchau meninas Tchau E vamos nós aí Sandré Esse aí Aniele Pronto Estamos passando aqui agora Onde é André? É no Rio Longar né? É no Rio Longar A ponte aqui na cidade de Esperantina Está gostando Aniele? Está bonito? Vai o que? Vou ver a câmera aqui Olha lá Tem um pescador lá Então minha filha ficou com medo Tem medo de passar por cima da ponte? Não faz medo não gente Olha só Olha a fundura aqui Lá tem um pescador Está com medo André? Já tinha andado aqui? Já né? A Aniele já tinha andado aqui? Não Não? Não Ah é por isso que você está com medo É a primeira vez Pois está certo Aqui lá tem o pescador E aqui é a ponte que dá acesso a Batalha Barras Teresina Que é a capital Vai para cá Olha só gente Aqui o rio é Bem grande Mostrando aqui para os meninos aqui O Rio Longar Que o André já conhecia né? A Aniele é a primeira vez Está gostando? Pois vamos nós Pronto Gostou aqui André do portal? Gostou Gostou? Gostou Pronto Pois é aqui Aqui nós estamos Sentindo a batalha Batalha Ainda não tinha andado aqui ainda não Ali tem uma imagem da Santa Vamos ver ali De pertinho está a imagem aqui Olha só Vamos olhar mais de perto Olha só Tem algumas flores aqui Tem uma Tem uma placa Pronto Gostou André? Gostei Já tinha visto aqui o portal? Não Já tinha visto Aniele? Não Pronto Gente aqui o portal aqui Esperantina Esperantina Como é que é? Esperantina Capitão do portal Ecológico Exatamente Gostou André? Gostei Pronto Pois é aqui Na entrada da cidade Viu? Aqui é quem vem em batalha Sentindo Esperantina Pronto Acabamos de chegar É isso aí Gostou das compras André? Gostei Gostou de andar na cidade? Gostei Gostou André? Gostou Aniele? Eu gostei Ah sim E aqui meus amigos Olha só Você pode levantar Uma sacola aqui Para ver os presentes Que é calçado O André comprou roupa Calça Camisa E comprou também O tecido de fazer A calça A calça da farda É isso aí Pois está certo Vamos entrar por ali Falar com a dona Raimunda O Daniel também Está por ali Acho que o Daniel Está meio triste Que ele não foi para a cidade Será André? É? E aí Raimunda? E aí? O almoço já está pronto? Quase pronto Quase? Quase E o cardápio de hoje? Rapaz, para falar a verdade O cardápio de hoje É arroz, feijão e peixinho cozinhado Ah, mas isso aqui está cru Não dá não? Está cru A gente vai estar providenciando Fazer Vai dar certo Ah, sim Está certo E a rapaziada que foi lá Fez a compra lá, viu? Muito bem E foi bom demais Agradecer mais Agradecer a pessoa Que fez essa Doaçãozinha Para o André É uma grande ajuda É um grande presente Sim, um grande presente A gente agradecer Que Deus dê em dobro Para essa pessoa Garage K, né? Garage K É um canal no Youtube Agradecer ele E que Deus dê em dobro Para ele Tudo de bom Muita saúde Muita paz Alegria São coisas boas É isso aí O André vai convidar os amigos aqui Para se inscrever no canal Do nosso amigo É, se inscreva no canal Do nosso amigo Garage K, né? Com certeza Aniel Se inscreva no canal Delicado Garage K, né? É isso aí O Daniel está Pogali Sim Está bem? Bom É O André Está dizendo Que meu filho Ficou triste E não foi para a cidade Não Não Tá Ah, sim Brincando com a pega, né? Pois está certo O Daniel ficou ali Limpando os terreiros Só lembrando Que o Daniel Porque não foi gravado Né, Raimundo? Mas quem mais vai Para a cidade Mais eu Quem mais De vez De vez Quando a gente está Comparando os tecidos Verdade É, não precisa se preocupar E agora mesmo Esse final de semana Que passou Ele ganhou um Ah, até ganhou um presente Quem veio que trouxe um presente Para ti, Daniel? A mamãe Jojo Ah, Jojo E seu Rodrigo Ferraz Trouxe um presente Para ele Sim E agora recentemente Também a gente passou Na loja de roupa E comprou uns tecidos Foi Mas se meu filho Não tiver gostado Em breve nós vamos fazer Uma compra Gravando também Pode ser? Gostei, gostei Não, é porque O André estava só gostando Será que o Daniel ficou triste Pai? Ele estava te saindo do caminho Não, não fiz nada Ficou não, né? Não, não fiz nada Ele comprou os presentes Que ele queria Vai ficar alegre por ele, né? Ah, certo Tá certo Tem que se sentir alegre Pelos irmãos também Pelas conquistas Que ele ganha, né? Com certeza Não só, tipo assim O cara querer Ser alegre só por si mesmo E tal Não olhar para os outros Não, tem que olhar o próximo também E ver que o cara está feliz Ficar feliz por ele também Né? É isso aí Tá feliz, André? Tô Pronto, meus amigos Agora é só aguardar Que a Raimunda Fazer o almoço E aí os meninos vão tomar banho Ainda ir para o colégio, né? Tem tudo E desde já Muito obrigado A todos os nossos amigos e amigas Que assistiram mais um vídeo Aqui no canal Já convidar você Que ainda não é inscrito Para se inscrever Deixar aquele joinha, né? É isso aí Deixar o que mais? Like É Se inscrever no canal Deixar seu comentário É isso aí Pois tá certo Meus amigos Valeu Daqui a pouco tem Não, daqui a pouco não, né Raimunda Daqui a pouco tem mais vídeo Só que a Raimunda Já está cozinhando aqui os peixes Meus amigos Olha só É tilapia lá do tanque Do Chico Museu Da piscicultura do Chico Museu Lá do tanque produtivo Já quero aqui também Agradecer meu amigo Rodrigo Ferragens O nosso amigo Sítio Cesário Gil do Pescador Que esteve aqui com a gente E aí A gente fez a despesca Dos peixes lá do Chico E Muito lindo Muito bom Bonito Só agradecer O nosso amigo Rodrigo Ferragens Pelo Trabalho desenvolvido E Também pelo presente É só de agradecer E aí dizer Que eu faço que nem Seu Luiz Jonas Se for para fazer É coisa boa Se for para copiar Copia Tá certo meus amigos Dizer que em breve Tem mais vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau